Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo isso, mas espero que esteja bem. Como tudo na vida, nossas células precisam muito de equilíbrio, isso vale para todos os componentes químicos da célula, como as proteínas. Podemos considerar as proteínas como a segunda substância mais abundante das células, perdendo apenas para a água. Além disso, são as proteínas que irão executar muitas e muitas das tarefas fundamentais para a nossa sobrevivência. Nos mamíferos, por exemplo, temos algo em torno de 20 mil tipos diferentes de proteínas e todas elas precisam estar em um equilíbrio. Esse equilíbrio é a correta proporção entre a produção e a degradação dessas proteínas. Existe um processo muito importante dentro de nossas células para manter a quantidade de proteínas em equilíbrio, ou até mesmo destruir aquelas que estão velhas, ou que não funcionam mais da forma correta. Esse processo é chamado de proteostase, em referência à homeostase, que é um dos processos envolvidos nos equilíbrios em relação à temperatura, pH, que funcionam dentro do nosso corpo para que o nosso metabolismo aconteça normalmente. A célula tenta de várias maneiras consertar aquilo que está danificado em suas proteínas, e essas maneiras podem envolver desde dobramento correto até a degradação da proteína. Quando muitas proteínas que não funcionam não são destruídas, elas podem se juntar e formar agregados proteicos, verdadeiros blocos de proteína, que são da nobre. É como se fosse uma bola de neve, e cada vez mais aumenta, aumenta, e esse problema, junto com ela. Para que possamos entender a proteostase, é importante observar os componentes dessa ação. Primeiro temos as chaperonas, amigas da boa proteína. Essas proteínas funcionam como uma forma de bolo. Ao entrar em contato com proteínas mal enoveladas, essas estruturas dobram a estrutura da proteína para que ela se torne biologicamente ativa. Mas, e se os dobramentos não derem certo? Aí a célula já parte para a ignorância, e degrada, destrói as proteínas, sem jeito. É necessário que esses mecanismos de destruição sejam bem regulados. Já pensou? Se eles começarem a destruir toda a célula? E como funciona essa destruição? Existem dois tipos principais desse processo. O primeiro é por meio da autofagia, um processo que a célula realiza, englobando partes de si que precisam ser destruídas. Já o segundo, utiliza a marca de uma proteína chamada ubiquitina, que vai marcar aquelas proteínas que precisam ser destruídas. Após essa identificação por meio da ubiquitina, essa proteína é direcionada para o proteassomo, uma verdadeira máquina biológica de destruir proteínas. O proteassomo vai funcionar como um picotador de papel, e vai fazer com que aquela estrutura de proteína seja desfeita para que a célula possa reaproveitar os aminoácidos envolvidos, ou até mesmo degradar e descartar esses componentes. Então é isso pessoal, hoje podemos ver características importantes para entendermos como funciona o equilíbrio das concentrações de proteínas e a forma como que ocorre um controle de qualidade em relação a se a proteína estiver funcionando corretamente. Mas lembrando que este é um vídeo bastante didático, e eu acabei resumindo, ocultando especificidades, já que o papel deste vídeo era apenas introduzir a vocês este assunto, que não é tão abordado dentro da escola, ou até mesmo nas matérias de Biologia Celular dentro da faculdade. Não se esqueçam que vocês podem mandar perguntas, e espero que tenha sido um vídeo proveitoso para vocês. Até mais pessoal! Tchau!